É isso aí, amigo. Acabou o primeiro tempo para a Serra Branca e Pitombeiro é o Pitombeiro que vem enfrentar a Serra Branca aqui, mas já está perdendo esse primeiro tempo por 1 a 0. E nós estamos aqui com o João Bico. Começou na zaga e já está no ataque e criou uma jogada ali. O que está faltando, João Bico, para chegar ao empate agora nesse segundo tempo contra a Serra Branca? É para criar mais, né? Criar e nós estamos faltando um jogador também. O time dele está bom e nós estamos desfalcando, mas não é para nós empatar o jogo e virar ainda. Você acha que com esse time que a Pitombeiro chegou desfalcado mesmo, dá para virar esse jogo ainda? Sendo que o placar está muito curto ainda, né, João Bico? É, dá para nós. Ir atrás, pôs atrás e chegar mais junto e acertar os pontos mais e tratar o jogo e virar. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do João Bico. Está jogando com 1 a 4, começou pela zaga ali e botar ele para frente, que é o homem que cabeceia, é alto, tem a possibilidade de chegar assim com o empate ou até mesmo sair daqui com a vitória em cima da Serra Branca, assim como o João Bico afirma.